O acidente ocorreu durante a tarde da sexta-feira na rua Itacolomi, no cruzamento com a Afonso Pena, no bairro Menino Deus. A moto Honda Bis subia a Itacolomi quando foi atingida por este veículo Sandero, conduzido por Arlindo Manfroy, que vinha no sentido contrário. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível entender a dinâmica do acidente. O motorista do carro tentou uma conversão para a esquerda quando atingiu a moto. O motociclista morreu na hora. Ele foi identificado como Assis Camícia, de 52 anos. Assis era empresário em Pato Branco. Ele foi sepultado no sábado.